RKA4JL RKA4JL – Esta expressão é uma série de Taylor em torno de zero para qual das seguintes funções? Então, eles nos dão aqui cinco escolhas. Então, vamos pensar um pouco sobre esta série que eles nos deram. Então, se tivéssemos de expandir esta expressão, vamos ver, quando n é igual a zero, seria 1 negativo elevado a zero, que é 1 vezes x elevado a zero, que é 1 ao longo de zero fatorial, que vai ser 1 mais. E, em seguida, quando o símbolo n representar 1, bem, isso aqui vai ser menos, em seguida, x elevado a 1 sobre 1 fatorial, que é a mesma coisa que x. Então, em seguida, quando n é igual a 2, nós temos que menos 1 elevado a 2, que é igual a 1, vezes x elevado a 2 sobre 2 fatorial. Quando n é igual a 3, nós vamos ter menos x³ sobre 3 fatorial. E, em seguida, eu posso continuar. quando n é igual a 4, nós vamos ter que mais x elevado a 4 sobre 4 fatorial, como você já viu em outros vídeos. E isso vai continuar e continuar, sempre alternando, menos e mais, menos e mais. Agora, a nossa fórmula geral para uma série de Taylor em torno de zero, que também poderíamos chamar de uma série Maclaurin seria seria f₀, mais f'0x, mais f'0x² sobre 2, mais f'3 vezes x³ sobre 6, mais f'4 vezes x⁴ sobre 4 fatorial. e nós iríamos continuar e continuar e continuar. Agora, para descobrir qual a função, eu escrevi em azul o que vai ser de Maclaurin e o que vai ser de Taylor em torno de zero em vermelho. e isso significa que f₀ precisa ser igual a 1. Isso significa que f'0, na verdade, deixe-me escrever isso, f₀ precisa ser igual a 1. f'0x precisa ser igual a menos 1. Bem, isso daqui vai ser, nesse caso, o coeficiente ao quadrado, então, vai ser 1. e o terceiro derivado de zero vai ser igual a 1 negativo. E apenas usando essas informações, nós podemos descobrir qual dessas funções é a resposta. Então, você poderia fazer um pouco de raciocínio dedutivo aqui. Vamos avaliar todas essas funções em zero e ver qual delas dá o resultado igual a 1. Então, seno de zero, bem, isso é zero. Basta olhar para essa primeira função, seno de zero, então, é zero. Podemos descartar essa alternativa aqui. Cosseno de zero é 1, e elevado a zero é 1, e elevado a menos zero é 1. Então, logaritmo natural de 1 mais zero, o logaritmo natural de 1 vai ser zero. Então, esse está fora também. Bom, nós sabemos que f é igual a 1 para essas três possibilidades. Somos capazes de descartar duas das escolhas em seguida, sabendo que o primeiro derivado avaliado em zero vai ser 1 negativo. Mas o que é a primeira derivada do cosseno de x? É o seno negativo de x. Se resolvermos isso, nós não obteremos 1 negativo. Então, podemos descartar mais essa opção. E agora, a primeira derivada de e elevado a x, se avaliarmos, é zero. Nós vamos ter 1, mas não negativo. Então, não é essa opção. Bom, então, a nossa resposta é a d, mas nós podemos verificar isso. A primeira derivada aqui, f' vai ser igual a e negativo elevado a menos x. Então, f' vai ser igual a e negativo para zero ou negativo. Então, f' vai ser igual a menos 1. Se você estiver curioso, você pode continuar e ver que ele atende a todas as outras restrições. Mas a escolha d é única, que atende até as primeiras duas restrições, para a função em zero e a primeira derivada em zero.